Jogaram até os contos que não jogaram É, o Básio consegue ter opção Não, ele até corre, mas ele às vezes... É, ele não tem a... Vai, vai! Muito forte, vai! Vai, veja o que fez! Vamos, Marcos! Faz de conta que você está debrando pilada aí! A gente tem que pegar a janinha, o primeiro, o primeiro, o Maurício, o dois O outro é uma outra O outro é uma marca Ele joga sempre as sobras, Marcos! Ele quer mostrar alguma coisa? O nosso jogo não corre assim, cara! Muito bom, Guiteiro! Muito bom, Guiteiro! Fez alguma coisa, finalmente! O nosso jogo não corre! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ele não está nem hoje com aquele ponto de faixa dele preto! Parece uma múmia! Nossa! Tantas de malas! Vamos, Marcos, Marcos! Vamos jogar numa! Se acerta, se acerta! Aparece a quem? Aparece a quem? Aparece ninguém! Aparece a quem? Não tem mais uma! . 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 Não, 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 não.